Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o produto Harmony Hair. Então, será que ele realmente funciona, ele é bom, ele vale a pena? Enfim, eu decidi gravar esse vídeo justamente pra te explicar, pra te contar toda a verdade sobre o Harmony Hair, tá? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo e presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar que são extremamente importantes, combinado? E a primeira coisa, onde que você pode comprar o Harmony Hair com total segurança? Então, vamos lá. Eu vou deixar o link do site oficial do Harmony Hair aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, através desse site, você vai ter a certeza que você vai estar recebendo um produto 100% original e vai conseguir efetuar sua compra com total segurança, tá? Às vezes, gente, a gente entra aí na internet, procura um produto, a gente vê inúmeros sites rolando por aí e aí, às vezes, a gente acaba se confundindo, fica inseguro pra pedir de um site, de outro site. E aí, você não sabe de onde pedir, às vezes, você recebe um produto que não é um produto original. Então, precisa tomar bastante cuidado realmente com isso, tá? Então, o link do site oficial do Harmony Hair tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? E, afinal, o que que é o Harmony Hair? Gente, o Harmony Hair, ele é a fórmula mais completa que une aí os ativos mais poderosos do mercado pra te entregar realmente o que ele promete, tá? Que é o quê? Você que vem sofrendo com queda capilar, cabelo fraco, cabelo sem vida, o Harmony Hair é uma fórmula que vai realmente te entregar isso, tá? Então, ele promete te entregar, gente, até 98% menos queda capilar, tá? Fortalecimento dos fios e um aceleramento aí no crescimento dos fios e fios fortes, né? Porque não adianta nada crescer um monte de cabelo, cabelo tudo fraco, cabelo sem vida, não, tá? Então, isso é muito legal dessa fórmula do Harmony Hair, que ele vai diminuir a queda capilar, vai preencher aquelas falhas que você pode tá tendo aí e vai te dar cabelo muito mais forte, cabelo com vida, cabelo saudável, tá? E ele também é muito legal, gente, o Harmony Hair, que essa fórmula foi especialmente desenvolvida pra mulheres com mais de 40 anos, mulheres, homens, enfim, pessoas com mais de 40 anos, tá? Então, ele é uma fórmula, gente, extremamente minuciosa, pensada, estudada, desenvolvida pra realmente te entregar isso, tá? Então, lá na sua formulação, você vai ver diversas vitaminas, minerais, então, retinol, ácido fólico, ferro, zinco, são inúmeras vitaminas, minerais, você vai ver tudo lá no site oficial, como que cada um age no seu organismo pra que realmente você comece a ver os resultados o quanto antes, tá? São cápsulas, tá? Que você precisa tomar, porém, são cápsulas 100% natural, Então, não tem nenhum tipo de efeito colateral, contraindicação, claro que gestante, lactante, é importante, né, consultar o seu médico, mas, gente, não tem nenhum tipo de efeito colateral nem contraindicação, tá? Porque é uma formulação 100% natural, então, você vai tomar duas cápsulas todos os dias, tá? É extremamente importante que você leve o seu tratamento a sério pra que você consiga ter resultados, tá? Então, uma cápsula de manhã e uma antes do jantar, beleza? Então, isso é o suficiente pra você iniciar o seu tratamento e o quanto antes começar a ver os resultados aparecendo, tá bom? Então, é recomendado também pelo fabricante, aí, pelo menos três meses de tratamento pra você ter resultados mais expressivos e mais duradouros, tá? Mas lá no site oficial você encontra todas as informações bem completinhas, tem kit também pro tempo de tratamento, com desconto, foto de antes e depois, bem legal pra você tirar as suas próprias conclusões também, tá bom? Mas, então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tirado todas as suas dúvidas. Lembrando que o link do site oficial do Harmony Hair tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? E eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, só deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!